Essa canção Vamos combinar, eu termino a canção Se você voltar, mas só se você voltar Se você voltar para o meu coração Por isso a canção só terá essa parte A outra existirá na imaginação Vamos combinar, eu termino a canção Se você voltar, mas só se você voltar Se você voltar para o meu coração